Trago um cavalo de muda pra cada encontro da vida Trote largo do meu pingo, de novo volto pra estrada E a noite recém-chegada aninha o sono do puente Assim compreendo esse mundo nos ofícios que disponho E até sonho nos arreios lembrando da minha gente Da cachorra dovelheira que são soldados na escola Que me procuram na volta até o meu zeno malacara E o meu pegador nos tempos quase alma enrodilhada É o meu recurso e mais nada Se um zebuzito dispara Quem tem o sumo do campo como um munício pra vida Carrega ali da trançada Em cada causa que abraça E seus cavalos de muda são os de cuernos que tem Pra ser alguém em seu mundo A cada dia que passa Pra ser alguém em seu mundo A cada dia que passa Sao dia que passa A cada dia que passa E a linda que me entrego no olhar destes noiteiros Que são mais do que luzeiros, pois têm ternuras de lua Ou falar de um antigo que sabe honrar a querência E retrata a resistência trazida das cordas cruas Por isso também o campo é um cavalo de mudar E ajuda a alma inquieta a descobrir seu caminho Igual ao canto de aboio que a linha tropa na estrada Meu verso vai de mãos dadas Pra nunca andejar sozinho Quem tem o sumo do campo como munício pra vida Carrega-lhe da trançada Em cada causa que abraça E seus cavalos de muda são os recordos que têm Pra ser alguém em seu mundo A cada dia que passa E seus cavalos de muda são os recordos que têm Pra ser alguém em seu mundo A cada dia que passa Pra ser alguém em seu mundo A cada dia que passa Trago um cavalo de muda Pra cada encontro da vida Pra ser alguém em meu mundo A cada dia que passa Trago um cavalo de muda Pra cada encontro da vida Chegou a hora de conhecermos os vencedores na linha campeira Do vigésimo nono reponte da canção nativa Meus silêncios são de terra Meus cavalos são de campo E a morte que sabe tanto Estas filchas fluídas Enfrento ali Entre o campo e o pasto Sei de doma e arreios Me fiz bom campeiro Vaqueando dos pastos E receber um primeiro lugar no reponte É uma marca É o que todos querem É um festival que se a gente estiver No festival participando Já é um prêmio E ganhar um primeiro lugar é maravilhoso Vamos encerrar o TVE Nos festivais de hoje Com a grande vencedora da linha campeira Do vigésimo nono reponte da canção nativa De São Lourenço do Sul Semana que vem Nós vamos acompanhar como foi a competição Na linha de manifestação regional Até lá Hoje para pensar No que hei de deixar Para o futuro dos meus Quiserem ver nada Com gado e egoada Bem antes do adeus Mas olha o galpão E o fogo de chama E diz tanto em seu brilho Tenho outra missão Quero bom coração E honradez para meus filhos Nestas filhas fluídas Enfrento ali Entre o campo e o pasto Sei de doma e arreios Me fiz bom campeiro Vaqueano dos pastos Com honestidade Explorei a verdade Em palavras e gestos Pra deixar no meu rastro A firmeza dos passos Bem justos e certos Quem sobrou ilusões Entre tantos rincões Bem sabe o que falo Forjei a minha herança Vencendo a esperança No suor dos cavalos Mas eu pude entender Que o dom de viver É regalo abençoado E dos lábios de Deus É que a vida nasceu O maior dos legados Não posso sentir Eu vi Busca o abrigo pra noite invernia. Mas sol que clareia, é calor que se apeia a um legado do dia. E até pras retinas, o campo ensina a enxergar diferente. Pra ver na labuta, a coragem, quando dá legados pra gente. Exemplos, saudade, confiança e bondade, legados primeiros. Que o taura de bem, guarda e mantém pra os seus herdeiros. No longo do tempo, pra cada momento tem algo guardado. Vida a demonstrar, o valor de guardar os maiores legados. Quem sobrou ilusões, entre tantos rinconhos, bem sabe o que falo. Forjei a minha herança, vencendo a esperança no suor dos cavalos. Mas eu pude entender, que o dom de viver é regalo abençoado. E dos lábios de Deus, é que a vida nasceu. O maior dos legados. Quem sobrou ilusões, entre tantos rinconhos, bem sabe o que falo. Forjei a minha herança, vencendo a esperança no suor dos cavalos. Mas eu pude entender, que o dom de viver é regalo abençoado. E dos lábios de Deus, é que a vida nasceu. O maior dos legados.